Mano, eu vi um clipe, velho Preciso mostrar pra vocês Calma Mano, eu preciso mostrar pra vocês um negócio, velho Mano, é um bagulho muito bom, velho Tava vendo a live do... Tava vendo a live do House Olha isso aqui Ai, calma, calma Mano, brasileiro é tudo... Né, cara? Eu juro, esse clipe aqui é um dos clipes mais... Que existe, velho Vou até mudar minha... Olha esse clipe, velho Mano, brasileiro é tudo... Né, cara? Os caras pagam 30 mil pra vir pra outro país Se... Se estressar Pegar cabelo branco Tem que ser muito trouxa mesmo Que houve nada Nossa, tá focadinho, hein É o grau de insanidade É o que se... Eu acho que... É uma planta mijando, velho A planta... Diz o bueiro que ia pegar top 10 Olha esse cara Olha esse cara Que maldade Não tem nada não, mano É difícil Eu sei, mano Eu tô contigo Ai, juro, velho Essa parte do bueiro não dá É muita maldade, velho Mas é muito bom, velho Juro, velho Não dá, velho Os caras tão ficando louco lá, bicho A musiquinha... A musiquinha calma Tudo tranquilo E eles lá, velho Mano, o bagulho É que lá, velho É muito... É muito mental também, tá ligado? Valeu, é nóis? É nóis Tipo assim, eu nunca fui, né? Mas a galera... Mano, eu tava vendo... Vê a live do I.L., tá ligado? Mano, o cara ganha uns jogos Que ele sabe jogar solo kill, velho Que pra você ser bom em solo kill Você tem que... Você tem que ter a malícia Da solo kill, tá ligado? Que se você sabe jogar solo kill Sabe como ganhar solo kill O jogo fica muito mais fácil, velho Fica muito fácil, velho Ô, saiu a... A planilha do CBLOL Academy Deixa eu dar uma olhada Tá escondendo? Pronto, você acha que realmente Existe um abismo entre a cabeça e o CBLOL Mano, eu não diria um abismo Mas eu diria que em certas posições O gap é muito grande, tá ligado? Eu senti que quando eu subi Eu tava muito atrás de todo mundo, assim Tipo assim Eu achei que eu era melhor Do que eu realmente era, tá ligado? Quando eu subi Então, tipo Eu não consigo falar Por todas as lendes, né? Mas acho que de suporte Tem um gap grande até Acho que o principal, tipo assim É pro gap dos primeiros, tá ligado? Por exemplo Quando eu cheguei Eu acho que o meu gap pro Pra galera que é do meio, assim De tabela, assim Não era tão grande Mas o meu gap pro Celso Pro Jojo, assim Era absurdo, tá ligado? Eu sinto que nesse último ano Nesse último split Eu consegui diminuir bastante, assim Como assim um suporte coreano? Como que ele me agregaria? Tipo, você fala Eu assisti ele jogar? E quando cai um protes, por exemplo Quando cai pros, por exemplo Isso muda o jeito de jogar solo kill Acho que não Acho que na real muda Porque, tipo assim O bagulho de solo kill É que Como eu posso explicar É muito difícil você Ter um jogo que só vai ter pro player, tá ligado? Então o jogo nunca vai ser Só de pro player Vai ser um jogo que sempre vai ter Algum... É uma galera que não é pro, tá ligado? Que só joga o jogo por jogar Ou é uma no champ Alguma coisa, então Eu diria que Mano É que, tipo assim Eu não consigo explicar direito Mas, mano O exemplo do Aiel é bizarro, velho Vê o enrate dele E vê os outros moleques Que são pro player, tá ligado? O Aiel, ele é muito bom em solo kill Ele sabe como ganhar solo kill, tá ligado? Tava vendo um jogo ontem dele de Camille O jogo tava muito ruim Aí ele tizou Um cara matou Aí o time dele xingando Querendo FF Ele foi, matou outro Aí ele deu TP Matou um, matou outro Aí os cara nasciam Morriam e deu GG, tá ligado? O jogo tava, tipo, impossível E aí E aí E aí E aí